Música Boa noite pessoal, começando mais uma Operação Mesquita Neste sol maravilhoso, gente eu vou contar aqui pra vocês Claro que o tempo tá nublado, mas aqui no Guarujá quando bate o sol, isso aqui bate 40 graus Felizmente quando eu vim gravar aqui tava meio nubladinho Mas continuamos com a nossa Operação Mesquita com os melhores momentos, ok? Bom, aí é o seguinte, eu tô aqui em frente à praia do Hotel Casa Grande E eu gosto só de falar com as pessoas aqui, deixa eu só... Oi, posso dar um oi pra vocês rapidinho, não? Oi, dá licença um pouquinho só, dá licença... O seu nome é? Rodrigo Rodrigo? Pô, quantos metros você mede, Rodrigo? 1,85 De brincadeira, então são os seus três filhos, dois filhos e uma filha, é isso? Não, e a esposa mesmo Ah, você é a esposa dele? Sim, sou a esposa Quanto tempo? 15 anos Você tem 22? É Bom, são de São Paulo, né? E você faz o quê? Vai ser o quê quando crescer? Jogador de futebol Oi, louco, e você vai ser o quê? Jogador de futebol Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem lá, vem lá, vem, 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 vem Vem pegar a bola, vem, vem, ó Ó lá Ó lá Pode mostrar isso ali, ó lá, ó lá O jogador de futebol, vai, pega pra contigo Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha lá, olha lá Olha aí, rapaz, vai que é tua Passa a bola aqui, ó Aí no momento ele vai pra fora Com você Falta? Falta! O que que tem agora? Hã? Xelamelo? Nossa senhora Nossa senhora, eu vou até perguntar aqui se ele conhece Oi, dá licença, posso chegar pertinho aqui? Oi, tudo bem? É Operação Mesquita, tudo bem? Prazer, sou Tava Mesquita Você é o? Tudo bem, Alexandre E você é? Valéria E você é? Lara Suas filhas, né? Tô brincando Vem aqui, vamos ver quem conhece Xelamelo Xelamelo Você sabe quem é? Sim, você também sabe As crianças não sabem, né? Porque ela começou muito tempo atrás Eu vou mostrar uma entrevista que eu fiz com a Xelamelo Muito legal ela, como é? Legal, muito bom Faz o aí em São Paulo? Eu sou do interior Sou em Agudos, moro em Agudos, próximo de Bauru Faz o que lá? Eu tenho um cemitério e um crematório Pet. Cemitério e crematório Nossa, que coisa bonita falar nesse momento aqui Nem tanto, mas agora Estamos no lazer, né? Você falou perto de que cidade? Próximo a Bauru Do lado, só que, desculpa Música de surpresa, vai passar na frente Pode passar na frente A produção não vê que ele tá passando na frente Vou contar agora pra você Desculpa a intimidade, mas já que as crianças saíram Eu perdi a virgindade, sabe onde? Aonde? Duartina Poxa, ali do lado? Depois eu te conto Depois eu te conto Eu vou pôr umas imagens agora E falei assim Eu fico com o tempo Sheila Chese de Almeida Melo Você é descendente de... Não O teu pai? Eu sou de portuguesa, mas esse nome é judaico Mas eu não sei nada a ver Portuguesas? Eu sou portuguesa, portugal Dona Xelinha, você tem um gato, não tem? Tem um gatinho, né? Dona Xelinha, o seu gato deu 25 pistoladas na bunda do meu Estou gargalhando Você sempre foi linda, maravilhosa, educada, chiquérrima Continua linda sensualmente falando Um corpo maravilhoso Fez diversas fotos Você continua assim Mas o mais bacana hoje Que eu te encontrei aonde? Conta, pessoal Quando é que eu te encontrei? Nossa, uma semana nós estávamos num restaurante Você com um amigo, eu com a minha filha Linda a tua filha, hein? Linda E é o que você falou, né? A gente acompanha a fase um do outro Você já com todos os seus filhos Eu com a minha filha Aliás, atenção, câmera do 6B, por favor Eu queria que você descobrisse quem é quem aqui E eu não sei quem é quem O que você está vendo aí? Deve ser eu e a Brenda Quem é você e quem é ela? Gente, eu nunca vi coisa igual Que coisa linda, mano Gente, as pessoas ficam, né? Assim, horrorizadas Quando eu coloco Teve esses dias uma que falou A Sheila pariu ela mesma Você aqui E ela aqui, né? E ela é muito linda, simpaticíssima, né? Tem quantos anos hoje? Hoje tem 10 10 anos, né? Muito lindinha, né? É do Xuxa, do Fernando Cheiro É verdade Aliás, o Xuxa Eu estou com o telefone do Xuxa Mas você está amigona Amigona Você fala bem, não? Sim Querida, é o seguinte Eu queria que você contasse pra mim agora Que você, quando começou Eu tenho umas imagens De um concurso que teve, né? Que ano que foi isso? 98 No Faustão No Faustão Quando começou o concurso da loira Eu ainda tinha 19 anos E aí o programa se estendeu por 40 dias Olha, que tem de 40 dias Não, que 40 dias 4 meses e 40 Nossa, o que tinha de menino ali, né? 3.500 E eu lembro Ai, é tão viva essa memória, Otávio Quando eu cheguei pra fazer a inscrição Era uma fila que não acabava mais de cabecinha loura, né? Isso no Rio? Não, em São Paulo Ah, em São Paulo? Acho que era lojas, lojas, não, não é americanas Ah, lojas brasileiras Brasileiras, é isso mesmo Lojas brasileiras onde se fazia inscrição Não acredito E eu lembro que eu fui lá no fim da fila Falei, nunca que eu vou ganhar, né? E tinha muitas pessoas da frente Tinham, nesse dia tinham muitas meninas Aí eu falei, ah, não, eu vou entrar porque eu preciso ganhar um carro Meu objetivo era ganhar um carro Falei, não é possível que eu fique Porque as 16 meninas finalistas Você tinha 22 anos Não, nessa época ainda tinha 19 19 anos, gente As 16 meninas finalistas ganhariam um carro E eu trabalhava aquela peleja Eu tinha que esperar o ônibus voltar Porque eu trabalhava na Regnardt à noite Ficava esperando Então eu falava, se eu ganhar o carro Eu já ganhei o concurso na minha cabeça E a coisa foi, foi, foi passando Aliás, nós temos as imagens do final Temos que ela ganhou Vamos rever? Por favor Chora, mas não soluça Dá uma olhada aí, pessoal É, essa aí é pra decolar, compadre Eu tô falando do avião loiro que vem aí É, a nova loira do Tchan É, é demais essa mulher É, é brincadeira É, é brincadeira Pode crer, compadre A nova loira do Tchan É, faz É, faz Olha que beleza, ó Olha que espetáculo Não é fofo o tamanho das bochechas? Chorou muito não, fala a verdade Você sabe que a primeira coisa que eu fiz O Faustão anunciou E como vocês tem que não sei quantos votos Sheila Mello E aí a gente deu o tchau, acabou a transmissão Eu fui correndo pro banheiro e me escondi Por que você ficou? Porque imagina, não era uma coisa que eu almejava Fui conquistando aos poucos Porque cantor, né? Cantou no barzinho Depois acontece ida Eu não, era da periferia lá Bagunceira, indo pra balada E aí quando a Carla anunciou que sairia Teria esse concurso Eu entrei e depois de quatro meses Eu era uma das pessoas mais famosas do Brasil Como que ia dar conta disso? Aí eu saí correndo, me escondi no banheiro Fiquei lá trancada Coração tum, 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 tum Eu aí, agora o que eu faço? O que eu faço? Pede pra chamar Carvalho Abri a porta assim, pede pra chamar Carvalho, por favor Aí a Carvalho veio Eu falei, Carvalho, agora como que é? O que eu faço com essa loira do chão? Te ensinou tudo, né? Te ensinou tudo, né? Ela tinha ganhado há um ano antes Agora, o mais importante foi o seguinte Depois que você já ficou famosa Porque na época não tinha muito celular Tinha, mas era uma coisa meio assim, né? E tinha uma audiência que o Faustão batia Que passava de 50 pontos, eu lembro disso Mas aí você, no mesmo momento Eu tenho essas imagens Se não tiver, liga lá pra Globo E pede autorização Se eles não derem, pode pôr no ar Eu assumo a responsabilidade Você paga a multa Você paga o amor Paga o amor Porque eu sou amigo de todo mundo lá Mentira! Mas eu tenho uma cena Que quem te entrevistou Você acha que foi no Fantástico Glória Maria Sim Nossa senhora E também era o Glória Maria E tinha também quem mais? Que fez essa entrevista É que assim, eu fiz tantas entrevistas Acabou passando por todos, né? Eu lembro que o Maurício Kubrusli O Maurício Kubrusli Ele ia fazer bastante as coberturas Dos clipes, das playboys Então tem uma cena No Havaí, assim Que ele entra na cena da playboy E tenta pegar lãs Aquela brincadeira toda Eu vou pôr essa cena aqui Da Glória Maria Que tá lá no céu Glória, eu vejo pra você Te amo muito Mas olha só que bacana essa partinha No palco, dançando De shortinho Mostrando o Tchan É claro que todo mundo Já viu a Sheila A nova loira do Tchan Agora, trocando de roupa Olha só A gente vai tentar ver agora Entre uma caminhada na praia e outra A Sheila entrou nesse carro E tá lá Oi, peraí Uhul O que o senhor tá querendo ver ali? O que o senhor tá querendo? Eu tô querendo ver o Tchan dela O Tchan em geral O Tchan, eu quero ver o Tchan dela Eu quero ver o Tchan Eu quero ver a perna dela Bonita aí 20 anos E começando a realizar seus sonhos Você curte mesmo? Você gosta desse negócio De passar o tempo todo Rebolando? E conta? Antes, quando eu tava arrumando a casa Eu já rebolava Eu parava assim Minha mãe arruma a casa Ela ia na cozinha Eu tava lá no quarto já rebolando Ela me pegava no fraco Então é uma coisa Desde pequenininha Eu sempre gostei Eu faço de coração mesmo Ah, que maravilha Mas como você não era da Globo Você era uma pessoa famosa, né? Sim Aliás, o El Tchan tem 30 anos 40 Tem mais Se eu entrei no Tchan 24 40 anos Eles tão comemorando agora É verdade, 40 anos, gente Não, 30 30 mesmo? Mas tá estressa a conta deles Eu acho que é 40 Uma vez fora, trepa dois Não, uma vez fora Enfim, não importa Quanto ano tem? Você faz o cálculo aí? Eu tô Eu entrei há 24 anos Peraí, faz assim Eu não lembro se você não lembra Ó Sabe quanto tempo tem o El Tchan? Ah, eu não sei Você dá produção Produção Eu tenho mais o que fazer Eu tenho mais o que fazer Eu não vou ficar perdendo tempo aqui Aí o seguinte Tem um detalhe importante Que quando você Tem outro cara que eu amo de paixão Que encontrou A nossa Glória Maria recentemente Aliás, ele recebeu a Glória Maria recentemente É um cara que você gosta muito Quem? Gugu Dá uma olhada, gente Eu quero ver A Índia de Gê Também Eu quero ver Onde é que ela mora aqui no edifício? Oi, tudo bem? Boa tarde Boa tarde Décimo Aqui estamos Aqui Tô bem maçosa, né? Dentro Oi Como é que tá? Tudo bem? Obrigado Obrigada a você pela presença Faz tempo que você mora aqui? Não, eu tô morando aqui há um ano Um ano que eu comprei esse apartamento pra minha mãe Depois de um ano de tchau eu comprei aqui Então não moro bem aqui, né? Moro aqui em Salvador E nos aviões, né? Pelo Brasil inteiro Eu tô pensando assim Quando você perdeu o Gugu Quando nós perdemos o Gugu Mas ele foi um cara muito carinhoso Com você E essa sempre foi a característica Quando eu lembro no Gugu Era a maneira gentil Que ele recebia todos os convidados Não importa se estivesse no auge da fama Se estivesse começando Ele atendia da mesma maneira Ele era sempre agradável Além de tudo, todos os natais Eu dava DVD e televisão Porque a gente ia pro Gugu, lembra? Ele dava aquele monte de brinquedo Que ele tinha da marca dele Então a família amava Quando eu falava que ia pro Gugu Não, o Gugu te adorava Eu lembro disso Porque uma vez Eu vou até te falar Porque eu tenho essa liberdade com você Porque tem pessoas que eu não tenho tanta convivência Mas eu tenho liberdade Porque como a gente se conheceu há 40 anos E eu te respeitei Brincava com você Esse há 40 foi comigo Não, viu? Eu era 24 Então há 24 eu quando te conheci Linda, maravilhosa Eu só não te convidei pra jantar Porque eu tava casado É bom que a autoestima do Otávio Continua boa Tem duas pessoas que eu um dia acordei Ai meu Deus do céu Põe a sua foto pro Herói Sheila 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 Carvalho E a Carla Pérez Tá vendo essas duas aí? Não Você viu acordando elas não? Não lembro Não lembro Então pera um pouquinho Dá uma olhadinha só gente Eu puxava Eu acordava mesmo Puxava as cobertas E elas estavam de lingerie Ai que medo Que era normal E teve um ator Que eu pedi Fui puxar a coberta Que era o ator da Globo Que eu não vou nem falar quem era Que ele tava Dormiu pelado E quando eu puxei a coberta Todos os homens Quando vão Acordam de manhã Dá um momento Fazer o xixi E tá Quando eu puxei Eu vi aquele Aquela Torre Eiffel Desse tamanho Assim eu falo Tira Sai da frente Sai da frente Mas era ator Não é Não pus no ar não Mas deixa quieto Dá uma olhadinha Só essas duas lindas Como é que foi o dia Que eu acordei Peraí Peraí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Gugu Tá mandando um beijo Bom dia Olha a Carlinha Pérez Aí gente Que que Tá assustada Meu amor Pera um pouquinho Se acorda Peraí Gugu Deixa eu ajudar ela aqui Calma Bom dia Calma Acorda 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 Não é nada Gente Quem disse Que ela não dormiu Com dois Dois travesseiros Carlinha Que chegou a hora Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Gugu Bom dia Bom dia O Gugu Tá dando Olha a batedeira Deixa meu coração Olha a batedeira Tá uma batedeira Aqui Menina Acorda Menina Acorda Por que que eu não acordei você? Por que que você não me acordou? Eu lembro que o ET e o Rodolfo acordaram Porque eu tinha saído do SBT Ah Então é isso que me acordaram Te acordaram Mas eu queria eu ter te acordado Pois é Aliás eu vou ver se eu te acordo Olha hoje em dia eu acordo muito cedo Mas se quiser marcar um cafezinho Me liga Leva a filha na escola Aqui no trombinho Eu vou falar com a sua esposa Salsinha Portinho Olha aí Quem sabe no dia sim Que ela saiba Porque eu não deixava ninguém saber Te acordar ela Pensou? Ah Você vai ficar surpresa com ele Bom olha só Tem uma pessoa Que eu gosto muito E que eu acho que essa pessoa Que mandava na Mas posso fazer uma pergunta? Pode Você fala assim Vai ter uma pessoa que eu gosto muito Cheguei na sua casa Tem alguém que você não goste muito? A minha produção aqui Tudo zero Tudo cheira rolando Eu quero Some daqui Olha a partir de hoje Saiba que sua luz Não vai ficar tão boa Viu? Mas vou te contar Eu nunca dei um tapa em alguém Ou dei uma porrada em alguém Eu gosto de todo mundo Mas quem foi gentil comigo Que é esse cara aqui Eu sempre nunca vou esquecer Aliás vou te mostrar o vídeo agora Atenção Quer ver? Três Dois Um Vem aqui agora Chega perto Bem Falar de Sheila Mello É simples e fácil Uma garota Uma menina Que chegou no grupo Tchan Com toda a energia Com todo o gás Que essa energia Passou pro Brasil inteiro Passou pro mundo inteiro E eu só tenho mais Que agradecer a ela Que é Que continue sendo essa pessoa Maravilhosa Humilde Pé no chão É por isso que você até hoje Já tá aí no sucesso Fazendo seu sozinho Coisa e tal Então Sheila Mello Um beijo E segura o Tchan Do nada Sabe de nada Nascente Tudo Olha aqui ó E mandou mais um aqui pra você Ó Quer ver? Sheila Mello Tem uma pergunta Pra fazer Pra você Que você nunca me contou Me conte uma história Que já aconteceu No El Tchan Durante essa passagem Que você esteve Junto com a gente E que você nunca me contou Me conte aí Que eu quero saber Da nada Eita Que que é isso aí Que eu quero saber Meu Deus Deixa eu escolher aqui uma Ai teve uma história Muito engraçada Eu Eu acho que era Estávamos em Fortaleza Aí Geralmente Era muito Pouco tempo Pra dormir Então Mal dormia Já batendo na porta Aquela agonia Aí nesse dia Eu acordei muito Descansada Relaxada Eu achei estranho Falei Está muito bom Pra ser verdade O que que era? Me arrumei Me esqueceram Não tinha me esquecer Como? Porque assim Ele chegou uma época Que todos Iam pra Salvador E a minha passagem Era emitida pra São Paulo Então a cabeça do produtor Sei lá Contou as passagens Pra Salvador Vi lá Deu um cheque Chequei Na galera de Salvador E não vi a passagem De São Paulo Aí eu acordei Cheguei lá Na recepção Falei Ué, cadê o Tchan? Deixa ela for embora Como assim? Me esqueceram Eu liguei pra fã Falei Venha ficar comigo Até eu resolver Mas tem muita história Tem história demais Duvido que você Não tenha O quarto de você Tinha sido invadido Por algum louco Que iria te conhecer Pessoalmente Duvido Mas isso eu não quero saber Deixa quieto Deixa eu falar um pouquinho Do Washington Que é assim É muito louco Que ele por ter esse jeito Meio bruto As pessoas falam O Washington Tem gente que fala Mas ele é grosso O Washington Do Tchan Era o que tinha Um coração maior Cara sensacional E se eu tivesse Algum problema Era com ele Que eu conversava E as vezes assim E era muito tempo De estrada O Otávio Era muito cansado Chegou uma hora Que tava todo mundo Assim As vezes ele tava disfarçado E eu pum Jogava as coisas nele Ele só olhava Dava aquela risadinha Então a gente tem Uma cumplicidade Tão grande Até hoje Eu faço muito trabalho Com eles Quando tem algum evento E é legal Que as pessoas Contratam o Tchan E me contratam Separado Me contratam Pelo meu escritório E aí quando Encontram lá Com eles aquela festa Aí continua Esse respeito Essa admiração Ó Pra encerrar aqui Esse primeiro bloco Tem três Que faziam parte Da história Vamos lá Ah os cantores Eram o Washington E o Beto E meu amigo Maravilhoso Dos melhores amigas Até hoje Que é o Jacaré O Edson O maior Ninguém é É Não Mas ele é além De grande Assim Grande aqui também Não ele é muito querido Eu tenho essas imagens Do dia que eu fui acordar Todo mundo né Quando eu fui acordar Na verdade As nossas maravilhosas Lindas E depois eu acordei Todo mundo Dá uma olhadinha só Era no hotel Aqui na Rebouças Que vocês ficavam Sempre ali Na Lorena Na Lorena é Dá uma olhadinha só Pra finalizar Acordando os dois E eles dormindo De shortinho Agora um deles Se emocionou Alguém se emocionou Nesse dia Fiquei assustado Porque ele acordou Deixa quieto Dá uma olhadinha aí A gente volta e viajar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Acorda 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 Bom dia Bom dia Que cuequinha de oncinha Bom dia Que coisa meia Seguinte Vamos tomar conta Alguém tomar conta Vamos acordar Agora quem Quem que tá no quarto ali Tem o que Vamos acordar o jacareno Vamos lá Põe uma roupa Põe uma roupa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó a cunha aqui Vamos lá Rapaz Vai assim mesmo Vai assim mesmo Guarda Vamos lá Assim mesmo Vem aqui Cuidado aqui Atenção Peraí 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 Pega 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 o boneco Que boneco Cadê que boneco Pra que boneco Não precisa de boneco Vamos lá Vamos lá Tá feio Vai assim mesmo Vamos lá Assim mesmo Pega né Pega Pega Chave Peraí Goste Vem cá Vem cá Vem cá Bão Bom dia Borreta Não, que é da meia-dutinha. Tô, meia-dutinha. O cara fica assustado. Bom dia, amor. Dá um beijinho, beijinho, beijinho. Bom dia, bom dia. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Vamos, vamos, assim, bonitinho, bonitinho. Bom dia, amor. Tudo certo aí? Olha aí, meus amigos, minhas amigas, você que mora em São Paulo, grande São Paulo, e tem uma loja de carros usados. Olha que lugar especial que vai ser inaugurado pela primeira vez. no Brasil e no mundo, um lugar chamado Raposo Auto Shopping. Um shopping de carros, né? Muito bacana. O maior e melhor auto shopping das Américas, gente. Pensa o seguinte, um auto shopping completamente diferente de tudo o que você já viu. Pensa que são mais de 100 mil metros quadrados onde você encontrará conforto, infraestrutura de primeiríssima qualidade, tudo no setor automotivo, ok? Bom, você vai lá com a tua família, teus filhos, tem lugar pra brincar, pra tudo já já. Então você vai lá, você tem compra e venda de automóveis e motos, oficinas de todas as especialidades, veículos de lazer, quadriciclos, até jet skis, né? UTVs e vários outros brinquedos. Sempre com a esposa e com os filhos, né? Ah, detalhe importante também. Alimentação, gente. Diversos lugares especiais, serviços financeiros e toda a documentação. Você vai lá, se diverte, os filhos se divertem, com a esposa lá na brincadeira, você compra o seu carro e você vai ter tudo, tudo, tudo de uma maneira muito técnica, especial e garantida, ok? Parabéns, São Paulo. Em breve você terá uma nova referência no setor automotivo. Parabéns, repito, dá pra passar a manhã inteira lá. Você vai de manhã, vai lá de Uber, vai de táxi e você pode até sair com o seu carro, combinado? É isso aí. Parabéns. Dica pra vocês. Enauguração é certo. Ok, pessoal. Continuamos com a nossa Operação Mesquita recebendo duas irmãs lindas. Olha só, duas irmãs lindas. Olha que coisa maravilhosa. Oh, meu Deus. Que coisa mais linda, né? Olha só. Essa menina é uma inspiração pra acordar isso melhor. E ela quer ser o quê quando crescer a tua filha? Conta pra ela. Eu não fico fazendo essa pressão, não, porque como ela nadava, e aí sabia que todo mundo encheu o saco por ser filha do Xuxa, e na dança todo mundo fica, ah, você dança igual a sua mãe ou você nada igual ao seu pai? A gente evita falar disso. Aliás, o Xuxa, a gente tá vendo as imagens, o Xuxa é um amigão teu, sem separar, mas são amigos, né? Nós somos muito amigos. É tão bom, porque nosso projeto maior da vida, nossa filha, vai ser eterno, e ela depende dessa sanidade, dessa inteligência emocional nossa. Bom, você até recentemente estava namorando uma pessoa muito legal, está separadinha agora, isso, mais ou menos, né? Sim. Tem quase três meses. Três meses, não, três meses é o tempo que elas pedem pra dar uma respirada, daqui a pouquinho, já possível. Respirada é ótimo, precisa pra terapia, mais tempo. Próximo namorado, eu quero que você me apresente, a gente sai pra jantar, eu quero que eu levo a minha mulher. Eu vou levar pra você escolher, falar assim, olha... Agora, agora você, pra gente entender, você hoje faz muitas coisas, né? O que que você tem, a tua faculdade separou um pouquinho, é isso? Eu fiz algumas formações, quando eu saí do El Tchan, eu já tinha formação em dança, inclusive fui do balé municipal, balé moderno. Lembro, lembro disso. E aí depois, quando eu saí do El Tchan, eu fui fazer minha formação em cênicas, fiquei no teatro dez anos, fiz lá no Sala Helena. Depois eu mudei pra fazer, quando terminou, eu queria continuar a minha pesquisa com corpo, minha paixão é corpo, e assim, eu sei que eu tenho uma missão com corpo, porque eu vou continuar com isso. Aí eu falei, ah, vou fazer educação física. Chegou o menino, eu jogava vôlei todo dia, tarde, eu falei, mas eu não tô aprendendo o que eu quero aprender. Aí eu migrei pra fazer uma formação em bioenergético, me formei como terapeuta corporal. Nossa! Depois eu entrei pra fazer psicologia, eu fiz um ano, foi quando veio a pandemia, eu dei prioridade aos estudos da Brenda, e aí me enrolei, mas eu tô doida pra voltar. Mas você tá tua, né? Você participa de eventos? Eu fiquei dez anos fazendo só teatro, foi uma experiência muito legal, mas, é... o dinheiro é muito pouco, então a minha marca, o meu escritório, minhas publicidades, elas são muito mais rentáveis pra mim, e a minha paixão, em primeiro lugar, eu falei, se você quiser fazer alguma coisa que não dê tanto dinheiro, eu fico com a dança. É verdade, mas eu vou dizer pra você, uma coisa assim, eu não preciso fazer média, nem você, porque você é uma pessoa muito bacana, sempre foi muito gentil comigo. Na tua história, mesmo você fazendo, no bom sentido, que eu vou dizer, ser uma, entre parêntes, uma personagem, mas uma dançarina, dançarina profissional, com o corpo maravilhoso, com uma sensualidade incrível, fez as revistas e tal, você nunca fez nenhuma, entre parêntes, bobagem, você sempre foi uma pessoa extremamente correta, ética, super dedicada aos seus namorados, entendeu? Porque as pessoas acham que, ah, porque fez essa revista assim, faz mal louco, não, você é a pessoa. Mas assim, eu me reconheço nas suas palavras, só que assim, eu acho muito legal, hoje, a minha postura, não a minha postura avatar, ou alguma persona que eu queira criar, ser uma mulher de 44 anos, que dança, que mexe com a sensualidade, hoje virou quase, um ser político, porque eu recebo muito comentário, ah, Sheila, mas nossa, já não era hora de fazer outra coisa, e as pessoas ficam, achando que tem data, data para dançar, data para fazer isso na vida, data para fazer aquilo, e eu não me coloco dentro dessas gavetinhas, então assim, dentro de tudo que você falou, quando você colocou aspas, eu achei até engraçadinho, porque para mim, não é pejorativo, de maneira alguma, falar que eu sou uma dançarina, quando eu comecei a estudar, foi muito legal, que o que eu fazia na experiência, na prática, eu não tinha entendimento intelectual disso, quando, no próprio, na minha própria formação, foi percorrendo esses caminhos, o benefício, o caminho da saúde, que é o corpo, que o Tchan fez para todo mundo, eu tenho certeza, que isso é o sucesso do Tchan até hoje, porque que as pessoas, quando vê a gente, é direto um link afetivo da alegria, não, mas era uma loucura, então assim, eu tenho um grande prazer, de ser dançarina, de ser reconhecida, a loira do Tchan, vocês ganhavam muito dinheiro, eram shows no Brasil inteiro, essa parte de dinheiro, aí você já falou duas vezes, não é tanto assim não, não, é força de expressão, mas assim, era um baita, eu já fui em casamentos, eu fui em festas, mas assim, uma vez saiu um comentário, eu acho que ela estava indo no jatinho dela, aí eu, no meu jatinho, as pessoas têm uma proporção, muito diferente do que a realidade, é claro que mudou a minha vida, no meu gráfico financeiro, no meu gráfico profissional, tudo, eu sou muito grata ao Tchan, mas não tem esse dinheiro, que as pessoas imaginaram, mas olha, mas hoje, como é que está o Tchan? Só porque o, Tchan está fazendo muito sucesso, sabe que é muito legal, eu lembro que, o Tchan era muito para a classe, B, C, D, aí teve um dia que eu estava lá no, em Jurerém Internacional, Café de la Música, e Show do Tchan, eu falei, ué, que legal, então o Tchan hoje, ele é para todos os públicos, sabe, então trabalha, para todo mundo, toda, e você tem visto a Shelly, cara, vocês se falam? Você estava falando das meninas, e foi muito legal, que nesse carnaval, eu fui para Salvador, e eu fui no show, no trio do, do Xande, eu falei, Carla, eu quero muito para o show do Tchan, para o trio do Xande, e aí a Carvalho também foi, e aí o Xande convidou a gente, e a gente fez um encontro, que nunca tinha acontecido, tem, nunca tinha acontecido, nós três emocionadas, porque, realmente, quando nós nos juntamos ali, todas tem um papel muito importante, nessa história, que é importante para todas nós, e a gente teve muita consciência disso, então era um abraço tão gostoso, foi muito tão especial, posso pôr o Teixinho, então devo ter, por favor, produção, te vira, se não colocar, vai estar na rua, vou te pôr para trabalhar, numa moda de Júnior, tá, ou você vai no Faustão, você que sabe, ele está bravo, né, é verdade, dá uma olhadinha, dá uma olhada, isso está acontecendo espontâneo, não foi programado, eu quero logo avisar, eu nem esperava, que elas vienesse, mas eu quero chamar, o Furacão Loiro, o Fenômeno Mundial, Carla Pérez aqui, eu quero chamar, Sheila Carvalho aqui, e eu quero chamar, Sheila Melo aqui, é disso que eu estava falando, eu preciso das três aqui, eu nunca, vocês iam brigar comigo, me bater, me jogar lá embaixo, mas eu nunca ia perder isso, vocês queriam perder isso? De maneira nenhuma! De maneira nenhuma! Nossa, parabéns, linda, você continua maravilhosa, linda, charmosa, bom, eu escolhi esta foto aqui, que vocês estão vendo, que eu considero uma, é a primeira, você falou isso, você tinha que 20, 20 anos de idade, capaz de fazer 20, quem era o seu namorado nessa época, fala a verdade, pode dizer quem era, ele, né? Deixa eu falar, eu sei quem é, você conheceu mesmo, claro, mas pode falar, se você quiser falar, não, não quer falar? Não, bom, quero mandar um abraço, deixa quieto, bom, querida aqui, assim, para você saber quem, é, mas é engraçado, Harry Potter viramos, eu te encontrei num restaurante, você estava com ele, eu fui lá te dar beijo, lembra? Ah, você está no restaurante, para de história, o restaurante chique, Latambuile, aqui, não era, eu estava achando Latambuile aqui, faz muito tempo, mas tudo bem, bom, senhoras e senhores, enquanto ela assina aqui, eu queria dizer para vocês, para toda a equipe, para mim, isso aqui é pessoal que eu tenho aqui, todo mundo que vem em casa aqui, eu respeito, tenho carinho, admiração, ok? olha só que ela colocou aqui para mim, Otávio, obrigado pelo carinho, Sheila Mello, PS, você está muito gato, apesar de ter 64, obrigado, não colocou isso aqui, bom, gente, valeu aí pessoal, valeu, beijo para vocês, então vamos só cantar a música, segura o chão, como é que é? beijo gente, tchau tchau, beijo! E aí